Outro registro que eu gostaria também de fazer, até a gente iniciar, é agradecer ao Partido dos Trabalhadores por ter me confiado à coordenação do núcleo de estudos e formação política, né, muito embora esse núcleo seja um núcleo vinculado ao Diretório Municipal, ele é um núcleo que, na verdade, presta serviços à sociedade, ele é um núcleo de utilidade pública, porque ele permite que nós façamos esses debates de forma livre, de forma honesta e envolvendo não só filiados, mas também não filiados, ou seja, ele acredita também que faz parte do regime democrático ampliar o máximo possível, não só o conhecimento, mas também o diálogo. Então, eu fico muito feliz por ter esse espaço para trabalhar naquilo que, mais uma vez, eu já disse, acredito, que é a disseminação do conhecimento e educação, e queria pedir para aqueles que estão presentes aqui, aqueles e aquelas que estão presentes, que me mandem, seja pelo direct do Instagram, seja pelo WhatsApp, ou pelo próprio e-mail e que receberam um link de acesso a essa sala, sugestões de temas para a gente debater, sugestões de pessoas, porque a gente vai atrás, inclusive eu peço a ajuda da deputada Marcelia, né, para esses contatos, e também formatos, porque assim a gente pode se manter, né, debatendo, pensando, inclusive, a nossa posição na sociedade. Então, eu queria pedir para que vocês me sugerissem, né, temas, assuntos, formatos, para que a gente possa realizar outros eventos e outros encontros. Estamos agora com mais de 30 pessoas na sala, e eu sei que o número está bem maior, porque foram muitas as inscrições, né, mas já estão, já são 19 horas e 8 minutos. Deputada, como está seu horário, sua agenda? Acho que o microfone da deputada está fechado. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas eu posso ficar um pouco, sim, tá bom? Ó, dois minutinhos e a gente começa então, deputada? Tranquilamente. Perfeito, então. Tanta gente que faz tempo que eu não encontro, a Amanda Azevedo, foi nossa aluna, tá, mãe de uma menina maravilhosa, a Ana Vitória, uma feminista. Que você precisa conhecer, tá, Elize, hoje ela está na Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da UAB aqui de Ribeirão Preto, trabalhando pra caramba. A Camila Patrício, foi nossa aluna, uma batalhadora, professora e hoje advogada, né? A Carol Mastrange, nossa aluna também. A Daniela Rodrigues, olha quantas mulheres que faz tempo que a gente não encontra e que dividiu a sala de aula com a gente. Nicole Éboli, eu nem falo que a Nicole é uma ex-aluna, ela é, na verdade, uma amiga, uma psicóloga e também, né, é servidora pública. A Pâmela Carvalho, não posso falar da Pâmela porque tem um carinho e um amor que nem cabe. Foi nossa aluna. A Raíssa, a Tauane. Tauane, Vanessa Silva. Tauane militante, né, de direitos humanos, fazendo uma defesa intransigente das pessoas com deficiência. Um dia foi nossa aluna e hoje nos ensina tanto. A Vanessa. A Vanessa, gente, a Vanessa, eu não perco a Vanessa de vista, né, Vanessa? E acho que a gente pode começar. Bom, eu hoje vou ficar só na coordenação realmente dos trabalhos. E antes de passar a palavra para a professora Thailize, que vai fazer uma exposição de mais ou menos uns 30 minutos e depois nós vamos só fazer interação, debates, perguntas e considerações. Antes de passar para a professora Thailize, eu quero dar a palavra para a deputada Marcia Lia. E agradecer, deputada, a aceitação do convite, não só esse, sempre que eu peço, né, a sua ajuda, a deputada sempre se mostra disposta, mostrando que realmente está próxima das causas e das lutas que a gente leva adiante. Uma boa noite e um prazer em recebê-la, deputada. Bom, muito boa noite a todas e a todos que entraram nessa live. Dizer da nossa alegria que podemos estar com pessoas tão queridas da minha amiga Perla, né, são pessoas que têm aí a convivência há muito tempo, por alguma razão, porque foram alunos ou porque foram professores que militaram junto com a nossa Perla. Agradecer, como eu já disse antes, esse convite e dizer, Perla, que eu vou participar dessa atividade porque eu quero ouvir a professora doutora Thailize, tenho certeza que ela vai poder trazer elementos novos para o nosso conhecimento. Acho que é fundamental, nós que militamos na questão das mulheres e dos direitos humanos, acho que sempre a gente acumula conhecimento quando a gente tem a possibilidade de ouvir outras mulheres, outras experiências e que olham a vida de outros espaços, dos seus lugares de trabalho, dos seus lugares de fala, dos seus lugares de participação social. Então, doutora Thailize e companheiras e amigas que estão aqui nessa live, eu estou aqui mais para aprender, para ouvi-las, para compartilhar com vocês e agradeço imensamente o convite da doutora Perla e quero, antes de nós começarmos efetivamente essa reunião, disponibilizar o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, disponibilizar a nossa luta em defesa das mulheres, em defesa das pessoas com deficiência, em defesa de temas que afetam a vida de todas as pessoas. E neste momento que a gente vive numa sociedade tão difícil, um momento tão triste que nós estamos vivendo, eu penso que nos unirmos, nos darmos as mãos para a gente poder caminhar juntas, é tudo o que a gente precisa nesse momento. A gente está perdendo muitas pessoas queridas e eu acho que é um momento de ninguém deixar ninguém para trás, né? Um momento muito difícil mesmo. Então, obrigada mais uma vez por poder dividir esse espaço com vocês. E agora eu devolvo a palavra para que a doutora Thailiz e as outras companheiras possam contribuir com esse encontro. Obrigada, Perla, pelo convite. Valeu! Obrigada, deputada. Obrigada, deputada. E em breve, viu, deputada, eu quero, eu faço questão de compartilhar aí, né, nas minhas redes pessoais, alguns trabalhos da deputada que eu acho imprescindíveis, alguns trabalhos imprescindíveis e que precisa do apoio de nós, mulheres, porque a gente sabe, né, que nessa sociedade que tem sexo, que tem cor, né, que tem gênero, a união, ela tem sido fundamental para que a gente galgue ganhos, né? Como a deputada disse, a gente vive tempos difíceis, né? Então, nós precisamos realmente de mobilização e de interação para que a gente possa levar adiante novos ganhos e, mais importante ainda, que não tenhamos perdas, né? Sem perder mais tempo, eu vou passar a palavra para a minha grande amiga, a professora doutora Thailize de Souza Correia Leite. Vou fazer um breve resumo do seu currículo, que é um currículo, né, fantástico. Professora adjunta do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará, doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduada em Direito pela Unesp, nossa saudosa Unesp, mestre em Direito pela Unesp, especialista pela Escola Paulista de Direito, tem experiência na área de Direito Público, com ênfase em Direito Penal, Direito Constitucional e Direitos Humanos. É pesquisadora na área de Teoria e Filosofia do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas, Criminologia, Gênero, Bioética, Crítica Marxista do Direito e Teoria Crítica do Valor. Acresso ainda que a professora Thailize Leite é escritora, tem vários livros publicados, mas uma obra especial que merece um destaque, que é a Crítica ao Feminismo Liberal, Valor Clivagem e Marxismo Feminista. Uma publicação da editora Contra Corrente, prefaciada pelo nosso querido Alisson Mascaro, e aqui eu já faço um parêntese para estender o convite a todas e a todos para o encontro que nós teremos com o professor Alisson Mascaro no próximo dia 21 de maio. Professora Thailize, a palavra é sua. Querida Pela, que é minha amiga pessoal, e uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como intelectual, como professora, e que me honra tanto, me traz tanta alegria, tanta emoção com esse convite. Quero agradecer muito mesmo pelo convite, pela organização do evento. É um evento de muito carinho, de muita emoção, porque estamos aqui com tantas pessoas queridas, tantas alunas que eu não encontro há tanto tempo, e amigas como a Vanessa, pessoas das quais eu tenho muita saudade. Agradecer à deputada Marcia Lia pela presença, pela abertura. Eu estou vendo aqui também, acho que eu vi a presença das minhas companheiras lá de Fortaleza, do Ceará, da União das Mulheres Cearenses, a honra aqui da presença da Rosa da Fonseca, e da Maria Luísa Fontenelle, que foi prefeita de Fortaleza e deputada federal, aqui nesse evento. Então, para a gente é realmente uma honra, uma alegria, uma aventura estar aqui essa noite para debater esse tema. Eu vou trazer algumas perspectivas que eu tenho encontrado na minha pesquisa, desde o meu doutoramento, até culminar nesse livro que a professora Perla mencionou, que são perspectivas que eu, junto com o Corpo Editorial da Contra Corrente, chamamos de crítica ao feminismo liberal, e propor como mote de debate tudo o que eu vou trazer. Eu peço a parcimônia de vocês, porque é um evento do Partido dos Trabalhadores, e eu tenho muita gratidão pelo espaço, pelo convite, acho que o diálogo e o debate são muito importantes. Nesse momento catastrófico que nós estamos vivendo, se nós não constituirmos diálogos, pontes, se nós não nos ouvirmos, e não pensarmos em saídas coletivas, nós seremos sufocados por esse horror que está dominando o nosso país e o mundo. Então, eu agradeço muito mesmo a oportunidade do debate e do diálogo que eu vou trazer aqui essa noite, que é um diálogo numa perspectiva um pouco distinta, porque é uma perspectiva do que nós estamos chamando de feminismo socialista. E mais do que isso, na perspectiva da teoria crítica do valor de associação, a ruptura com o valor masculino, que é onde eu quero terminar, se eu conseguir cumprir no tempo a minha fala. Então, pois bem, quando nós falamos de feminismo, nós estamos habituadas com a narrativa das teorias... Alguém está com o microfone dando retorno. Nós estamos habituadas com as narrativas da ideologia, porque todas as narrativas são capturadas e incrementadas pelo movimento dialético que a ideologia cria. E nós compreendemos o feminismo a partir de uma perspectiva liberal que divide o feminismo em três grandes ondas, como se a primeira onda do feminismo fosse principalmente o movimento sufragista, o movimento pelo direito das mulheres votarem, que está inserido, na verdade, numa luta pela mulher ser reconhecida na forma do sujeito de direito, ser abarcada pela subjetividade jurídica para poder ter os mesmos direitos que o sujeito de direito masculino e branco podia ter, gozar, usufruir, que é o direito de celebrar contratos, de dispor do seu próprio patrimônio, de fazer negócios jurídicos, de escolher com quem ia se casar e também de ter participação política. São direitos civis e políticos na sua amplitude compreendidos enquanto direitos individuais. Podem ver que essa narrativa silencia quaisquer outras lutas daquele período, que é a luta das mulheres socialistas, é a luta das mulheres bolcheviques, é a condição das mulheres negras relegadas à condição de não humano e, portanto, não sujeito, e, obviamente, não sujeito de direito, mas totalmente silenciadas nesse tal feminismo de primeira geração ou de primeira onda, porque era um feminismo de mulheres brancas, liberais e burguesas, que queriam ter os mesmos direitos que os homens brancos, liberais e burgueses. Num segundo momento, o feminismo é narrado como a luta pela emancipação sexual, pelos direitos reprodutivos, a tal queima de sutiãs, e também pela internacionalização dos direitos das mulheres no âmbito da internacionalização dos direitos humanos, com protagonismo, por exemplo, para a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Então, é como se aquelas conquistas no plano dos direitos individuais, num segundo momento, tivessem sido ampliadas para direitos sociais, para direitos humanos, para direitos difusos, direitos coletivos e direitos de outras gamas de perspectivas do que seriam os direitos humanos inseridos também nessa narrativa liberal. E o feminismo, que é chamado de feminismo de terceira onda, é aquele que, finalmente, vai ouvir outras mulheridades, que é o feminismo da desconstrução, que coincide com o colapso do socialismo real e também do regime fordista de acumulação capitalista, e nesse momento de pulverização da produção, emergem teorias pós-estruturalistas que vão propor a pulverização dos conceitos também, e diluir um grande conceito de mulher em múltiplas expressões do que é ser mulher, trazendo para as epistemologias os debates e acúmulos das mulheres negras, indígenas, PCD, não heterossexuais, não cisgênero, e etc, e etc, e esses seriam os tais dos feminismos plurais e feminismos da diferença, que vão reivindicar também direitos, vão reivindicar o pertencimento pela via do seu reconhecimento enquanto sujeitos individuais e ou coletivos, e o acesso ao pertencimento aos bens da vida e à dignidade humana pelas vias do Estado e do direito, para que por essa via da forma jurídica acessem algum nível de pertencimento e emancipação, considerando-se uma perspectiva de pluralidade, que também é chamada de metodologia interseccional de compreensão, porque há múltiplas determinações de opressão que atravessam a condição das mulheres, quando além de mulheres, elas estão inseridas em outros grupos historicamente excluídos, como as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres indígenas com deficiência da periferia do capitalismo, como aqui nós estamos, e etc, etc. Bom, esse é o discurso hegemônico, esse é o discurso que está posto, esse é o discurso do que seria o feminismo e do que seriam os momentos do feminismo na história. O que eu vou trazer é uma outra via, é a via lateral, é a via que necessariamente articula a luta das mulheres com a luta anticapitalista. E esta via é uma via que não passa, que não pode passar pelo pensamento reformista, liberal, pela conservação das estruturas que são típicas do modo de organização da sociedade, das mercadorias, da totalidade capitalista. Então, voltando lá no que é chamado de feminismo de primeira onda, o que eu venho trazer como um caminho de compreensão histórica disso é a luta e a reflexão das mulheres revolucionárias. Então, eu estou pensando com Rosa de Luxemburgo, com Clara Zetkin, com Alexandra de Kolontai, principalmente, e todas as outras feministas bolcheviques, como Inês Sarman, por exemplo. Essas mulheres, ali naqueles períodos, fim do século XIX, começo do século XX, elas estavam implicadas numa luta socialista, numa luta anticapitalista, portanto, numa luta de superação do capitalismo, a partir de leituras marxianas, de Engels e Marx, e também de estratégias revolucionárias do marxismo-leninismo. E essas mulheres acreditavam numa via de superação do capitalismo por vários caminhos, né? Um caminho possível, por exemplo, segundo a Rosa de Luxemburgo, seria a social-democracia, ou seja, lutas pontuais dentro das condições objetivas do presente, inclusive a militância político-partidária, porque tanto a Rosa como a Clara, a Clara Zetkin, começaram militando no Partido Social-Democrata alemão, e depois, aí, quando questionaram a participação, a conivência do Partido Social-Democrata com a Primeira Guerra Mundial, na qual se implica a Alemanha, se retiram, criam a Liga Espartaquista e fundam o Partido Comunista alemão, então saem do SPD e fundam o KPD, então saem dessa via, né, de pertencimento institucional e reformista, porque a Rosa, durante muito tempo, acreditou que essa era uma via possível para que se chegasse ao socialismo, e ela insistia nisso, que a diferença de uma social-democracia reformista para uma social-democracia revolucionária era não perder de perspectiva o socialismo e a superação do capitalismo. E temos, por exemplo, a Alexandra Kolontai, que foi uma mulher que militou na Revolução Russa, primeiro ali entre os mencheviques e os bolcheviques, e depois aderindo definitivamente aos bolcheviques e ao leninismo. Essas mulheres acreditavam, portanto, na superação do capitalismo pelas vias tradicionais da tradição marxiana, que é aquele momento de transição socialista, no qual o Estado vai ocupar o papel de fazer a redistribuição dos valores produzidos na lógica produtiva do valor, e o Estado se apropria de mais valor e redistribui na forma de política pública, de modo que não há mais a figura de uma burguesia ou de um burguês que se apropria desse mais valor produzido, mas sim o Estado que cumpre esse papel de regular a produção e de fazer a distribuição, porque não se rompe com a estrutura produtiva, não se abandona ao modelo de Estado que a gente chama de forma política nos debates da derivação e não se abandona ao modelo de direito que a gente chama de forma jurídica nos debates da derivação. E aí, quando essas mulheres vão pensar a questão de gênero, a questão do feminismo naquele período, elas vão concluir que, na verdade, o que aprisionava a mulher, o que achacava a possibilidade existencial da mulher ser emancipada era a família nuclear monogâmica que, para elas, era uma instituição burguesa necessária à forma de organização do capitalismo para possibilitar a produção capitalista e a conservação de todas as estruturas do capitalismo. Então, elas reivindicavam que, num Estado socialista em que se tivesse superado o capitalismo, também se dissolvesse essa forma de organização social que era a família burguesa, que aprisionava a mulher no lar, a obrigava executar tarefas trancafiadas em casa, que é cuidar das crianças, lavar a roupa, lavar a louça, cuidar de pessoas doentes, e isso não permitia que a mulher pudesse estar no mundo se ocupando das atividades revolucionárias e da participação na organização política, do partido, do Estado socialista, ou dos partidos socialistas, comunistas, e assim por diante. Então, há muitos debates e cartas entre Clara Zetkin e Lenin, Alexandra Kolontai e Lenin, em que eles pensam como dissolver essa entidade familiar que escravizava a mulher no lar, que era típica da sociedade burguesa, que no Estado socialista não cabia. E a gente tem o livro, por exemplo, da Wendy Goldman, que vai descrever o empenho do Estado socialista num primeiro momento, logo após a Revolução, em realmente libertar a mulher desse aprisionamento doméstico. E a ideia, dentro de uma perspectiva socialista, é que as atividades que escravizavam as mulheres seriam socializadas. Então, ao invés da mulher ficar em casa cuidando de crianças, você teria grandes creches coletivas, controladas e mantidas pelo Estado, em que várias pessoas iam se implicar num trabalho coletivo para criar as crianças. Você teria grandes refeitórios coletivos, onde todas as pessoas iriam comer, não tinha uma mulher dentro de casa cozinhando para o seu homem e para os seus filhos. Você tinha aí grandes lavanderias coletivas, e assim por diante, para que a mulher pudesse se libertar e tomar parte como uma igual, como uma camarada, e não como um ser inferior. Quando Stalin ascende ao poder, ele dissolve todos esses avanços que havia aí após a Revolução Bolchevique, e começa novamente fazer uma propaganda ideológica que o lugar da mulher era dentro de casa e que isso estava resvalando por uma degeneração que o Lênin já colocava, porque o Lênin era conservador nos costumes sexuais, e o grande temor dele é que a dissolução da família monogâmica levasse as pessoas a uma grande liberalidade sexual, uma perda da moral, e essa grande libertinagem, na verdade, seria típica da sociedade burguesa e não combinava com os valores socialistas. E aí o Stalin dissolve tudo isso, e novamente nós temos uma reestruturação da unidade familiar heteronormativa, monogâmica, patriarcal, e etc., na União Soviética. Então esse é o primeiro momento de reflexão feminista que eu venho apontar para a gente discutir aqui o que seria um feminismo socialista, que é o tema da minha fala. O segundo momento do que seria um feminismo socialista está ali em meados do século XX, já na segunda metade do século XX, começa nos anos 1960, mas tem o seu auge de produção teórica nos anos 1970. Justamente coincide com esse momento que eu estou chamando de crise da acumulação fordista, porque a gente tem que compreender o capitalismo não como um contínuo idêntico durante todo o tempo histórico do seu desenvolvimento. Nós temos um momento lá atrás de acumulação primitiva, depois o capitalismo amadurece na acumulação liberal, depois ele se comuta para uma acumulação fordista centrada na exploração do trabalho vivo, ou seja, precisa de muita mão de obra para produzir riqueza, produzir valor, e é nesse momento que o Estado se maximiza, que vai regular os chamados direitos sociais e garante direitos trabalhistas, direitos previdenciários, amplia os direitos sociais na forma de serviços públicos e políticas públicas, saúde, educação, transporte, etc., sindicaliza aí os movimentos operários no bojo do Estado, como o Vargas fez aqui, por exemplo, e se torna o que a gente conhece como Estado de Bem-Estar Social, FR State, Estado Social, que é o Estado típico da regulação da produção fordista. Mas ali, nos anos 70, o fordismo entra em crise enquanto modo de acumulação capitalista por vários fatores históricos, entre eles, talvez eu aponte como mais contundente o choque de Nixon, que rompeu com o pacto de Bretton Woods, mas temos uma série de fatores que vão levar ao colapso dessa forma de acumulação e se substitui por uma forma de acumulação pós-fordista, em que se pulveriza a produção, em que a lógica de produção é completamente diversa e que vem com uma nova regulação estatal consequentemente, com o censo de Washington e tudo que nós conhecemos, o FMI, o Banco Mundial, justamente aí trazendo o Estado novamente uma perspectiva de enxugamento que é o que nós conhecemos como neoliberalismo. Nesse período, anos 70, 80, tudo que nós vivemos até hoje, quem nasceu desde os anos 80 para cá são pessoas que não conhecem o capitalismo na sua forma plena de acumulação que é a forma fordista, nós só conhecemos, temos o colapso, o melhor que nós vivemos foi o neoliberalismo. E nessa fase de acumulação do capitalismo, outros fenômenos acontecem, por exemplo, o que a gente está chamando de pulverização teórica, de abandono do marxismo, justamente porque a União Soviética economicamente era dependente da acumulação fordista e acabou colapsando economicamente também até ruir e acabar em caráter definitivo e aí vem todas aquelas narrativas de fim da história porque o socialismo real fracassou, então não teria outra alternativa ao capitalismo. Então se abandona também o marxismo como perspectiva teórica na maior parte do mundo e aí emergem isso que eu estou chamando de teorias pós-estruturalistas num período histórico que muitos autores chamam de pós-modernidade. Aí emergem a teoria crítica do valor, os debates da derivação do Estado do Direito dos quais, por exemplo, o professor Alisson é um dos maiores nomes do mundo e é muito bacana que ele venha aqui falar com vocês, o livro dele Estado e Forma Política é um grande livro sobre essa temática e aí nesse momento as mulheres feministas em alguns lugares principalmente no Canadá começam a refletir sobre a posição da mulher nessa lógica social de produção mas agora a partir de uma leitura da estrutura produtiva e pensam que é necessário compreender o funcionamento do capitalismo para compreender o papel da mulher nesse estado de coisas. Então nós temos autoras pioneiras para fundar uma epistemologia amadurecida que é o que nós chamamos de feminismo marxista. Quando você ouvir essa expressão feminismo marxista ela está se referindo a essas autoras que a partir dos anos 1960 começam a sua produção teórica e vão palmilhando esse caminho teórico para nós. Então por exemplo a Margaret Benston lá no Canadá ela vai dizer o seguinte que quando você tem o conceito de mais valor lá no Marx que muita gente conhece como mais valia por causa das traduções antigas aí dos livros do capital aqui no Brasil quando você quando você tem a extração de mais valor que é essa diferença que não é remunerada pelo trabalhador pelo tempo social de trabalho para a produção em relação a um tempo social que ele precisa para reproduzir a própria vida para viver as próprias subsistências porque se o trabalhador não descansar não dormir não comer não fizer necessidades fisiológicas ele não consegue continuar vivo para continuar sendo explorado enquanto trabalho vivo e produzindo mais valor então é preciso ter um tempo de reprodução só que essa reprodução ela não acontece magicamente e o Marx nunca descreveu um elemento central desse momento de reprodução da vida que é esse momento em que as pessoas estão nas suas casas por mais precárias que sejam e estão comendo dormindo fazendo suas necessidades porque para que as pessoas estejam fazendo tudo isso alguém estava dentro de casa trabalhando segundo essa autora e esse alguém era sempre uma mulher era uma mulher que estava cozinhando era uma mulher que estava criando crianças era uma mulher que estava gerando e parindo novos trabalhadores para serem explorados é uma mulher que está lavando roupa é uma mulher que está cuidando de pessoas quando caem doentes e os doentes precisam de cuidados isso é feito no ambiente doméstico principalmente e ainda é para as pessoas mais pobres então tudo isso era feito por uma mulher e isso estava associado a uma lógica patriarcal de que é lugar de mulher dentro de casa que a gente viu que está vindo desde sempre porque já era questionado pelas feministas lá do fim do século XIX e início do século XX e aí essa mulher segundo a Margaret Benston ela está realizando um trabalho que nunca foi assalariado nunca foi valorizado nunca foi reconhecido ele está sendo totalmente explorado porque ele é necessário para a reprodução da classe trabalhadora para que a classe trabalhadora possa reproduzir o valor com a extração de mais valor na lógica estrutural do capitalismo então elas começaram a organizar greves e movimentos de mulheres dizendo vamos parar porque se nós pararmos queremos ver se a sociedade continua e se a produção continua porque sem a nossa presença não existe reprodução do capital para reivindicarem salários elas queriam direitos salários remuneração por um trabalho que elas desempenhavam e que era um trabalho escravo segundo elas e a Margaret Benston tem posições bastante radicais que chocam pessoas conservadoras quando ela vai dizer que a atividade sexual inclusive era um trabalho que a mulher desempenhava porque existia toda essa narrativa gente lembrando que nós estamos falando em meados do século XX que a mulher tinha que cumprir as suas obrigações maritais a mulher tinha que ceder a relação sexual com seu marido mas a Margaret Benston vai além e reivindica que o trabalho sexual das trabalhadoras do sexo seja reconhecido como um trabalho e seja remunerado então era uma mulher bastante assim de vanguarda e fazia todas essas reflexões e ela inaugura o que a gente chama de debates do trabalho reprodutivo então se vocês forem estudar o que é o feminismo marxista vocês vão ver que tem essa vertente chamada de debates do trabalho reprodutivo que o trabalho reprodutivo precisa ser reconhecido enquanto trabalho e precisa inclusive ser remunerado e aí tem várias autoras que vem nessa linha Selma James Maria Rosa Dalla Costa lá na Itália também até que uma autora chamada Lizy Vogel ela dá um passo adiante em relação a essas reflexões e vai dizer o seguinte está faltando nós compreendemos a própria lógica do capital de como a mercadoria ela concentra trabalho morto objetivado como a mercadoria ela reflete o que a gente chama de valor numa dualidade do valor valor de uso valor de troca como se transforma o dinheiro em capital então se você pegar o livro 1 lá do capital e for ver os capítulos que o Marx faz a Lizy Vogel estava dizendo para a gente falta nós lermos isso e entendemos como a questão de gênero está colocada aqui na lógica de produção então ela faz questão de ler mesmo a crítica da economia política o capital do Marx e ela vai dar passos teóricos importantes quando ela vai falar que na própria lógica do valor que possibilita porque a circulação mercantil só se possibilita porque as coisas são colocadas numa forma mercantil que permite a equivalência de tudo com tudo e as coisas são produzidas para serem trocadas no mercado tudo que a gente tem aqui não é para o nosso uso esse copo que eu estou usando para beber água ele não foi feito para beber água ele não foi feito porque ele é útil ele não foi feito porque algum ser humano precisa dele ele foi feito para ser trocado no mercado e valorizar o valor é claro que eu comprei esse copo porque ele é útil para que eu beba água então todas as mercadorias elas têm um valor de uso isso é claro senão elas não circulariam e esse valor de uso ele pode ser tanto um valor de uso concreto como uma coisa tangível mesmo tem que usar para beber água mas pode ser algo que satisfaça só o meu espírito só a minha vaidade pode ser qualquer coisa outro dia eu estava até falando com os meus alunos que eu vi que estavam vendendo umas braçadeiras igual aquela de prender o saco de aça fácil quando a gente faz uma comida assim no forno e colocaram uma grife ali naquela pulseira e ela estava vendendo sendo vendida por valores assombrosos então pode ser uma coisa que na verdade não tem valor de uso mas tem algum valor de uso construído socialmente porque tem alguma simbologia agregada porque a mercadoria ela tem múltiplas determinações não é somente uma determinação e essas múltiplas determinações é que vão estabelecer o valor de troca dessa mercadoria e aí a Lise Vogel vai dizer o seguinte que esse trabalho reprodutivo que a mulher desempenhava no lar ele não era remunerado porque ele só produzia valor de uso ele não tinha valor de troca o que ela estava querendo dizer com isso quando uma mãe faz uma comida para a sua família aquela comida ela só tem valor de uso ela só foi feita para ser comida para alimentar as pessoas para agradar as pessoas ela é uma mercadoria que foi produzida sem ser para ser trocada porque nós vivemos numa lógica em que todas as coisas são produzidas para serem trocadas mas há algumas esferas de produção em que você produz coisas só para elas serem usadas mesmo então quando uma mãe tricota uma roupa para a gente faz uma comida para a gente nos dá um banho nos ensina a ler e escrever isso só tem valor de uso isso não tem valor de troca não entra na forma abstrata da mercadoria e por isso não movimenta a valorização do valor então a Lizy Vogel estava dizendo para a gente que não tem valor de troca esse trabalho que a mulher desempenha quando ele se objetiva em coisas e é por isso que esse trabalho nunca seria remunerado ele não entra na estrutura produtiva não tem valor de troca não valoriza o valor e é por isso que dele não se extrai mais valor e esse trabalho nunca será remunerado e que essa estrutura aí tanto o patriarcado e todas essas narrativas de que a mulher é um ser inferior essas narrativas essencialistas do que é ser mulher do tipo toda mulher é ingênua toda mulher é romântica toda mulher sonha em se casar é feminina é delicada sonha em ser mãe porque toda mulher tem o dom da maternidade nasceu para cuidar sabe fazer comida sabe lavar roupa costurar bordar ser zico cuidar de doentes etc é amorosa é ingênua todas essas narrativas sobre a mulher construídas historicamente no capitalismo elas foram cruciais para que a sociedade capitalista se organizasse dessa maneira tendo alguém dentro de casa que produz que reproduz a classe trabalhadora que reproduz os homens para que eles possam ser explorados na lógica de produção e que produz coisas que não entram na forma mercantil e só tem um valor de uso enquanto que você precisa descolar dessas tarefas a lógica do trabalho e é por isso que essas tarefas domésticas da mulher nunca foram consideradas trabalho remuneradas reconhecidas para que essas outras coisas que você produza sendo explorado como trabalhadora e vendendo o seu tempo a sua força de trabalho possam reproduzir o valor como valor de troca porque o valor de troca segundo Marx seria a expressão do valor então a Lise Vogel ela vai dar um passo além é uma continuação do pensamento se a gente for refletir nesse sentido ela vai dar um passo além de como o capitalismo precisa do patriarcado como o capitalismo se alimenta dessas narrativas do binarismo de que só existe homem e mulher de que meninos vestem azul meninas vestem rosa esses essencialismos porque o binarismo ele é essencialista quando ele fala que só existem dois gêneros associa o gênero ao nosso sexo biológico como se isso fosse uma verdade auto-evidente por esse discurso naturalista ele cria todo um arcabouço dessas categorias arquetípicas do que é ser homem do que é ser mulher o homem é forte inteligente é corajoso é promíscuo é inventivo etc a mulher é apaixonada é romântica nasceu pra casar é ingênua é burra é todo quando essa estrutura vai se criando todos nós pessoas todas e todos nós quando nós nascemos nessa sociedade a nossa a nossa personalidade a nossa identidade de gênero vai sendo moldada por esses grandes arquétipos da ideologia então não é que nós mulheres somos assim nós fomos convencidas assim como os homens foram convencidos de que eles são assim e devem ser assim então e a gente tem muita dificuldade de romper com essas estruturas porque isso nos atravessou identitariamente fundou a nossa compreensão do que nós somos vocês estão me vendo aqui ó eu tô de maquiagem tenho cabelo comprido tingido né e essas coisas estão imbricadas na nossa identidade na nossa na nossa compreensão de quem nós somos né e é muito difícil refundar ou desconstituir essas bases porque elas são grandes ideologias formadoras da nossa psique do nosso eu da nossa vida mas mais do que ideologia mais do que cultura elas são cruciais para a organização da sociedade porque o capitalismo ele não é só um sistema econômico ele não é só um modo de produção ele é uma totalidade a forma como o capitalismo se organiza e produz valor vai marcando todas as coisas então ele ele se apropria do racismo e no capitalismo o racismo tem uma especificidade como nunca teve antes na história da humanidade o patriarcado capitalista não tem comparação com o patriarcado dos anteriores inclusive há várias autoras inclusive a Simone de Beauvoir o livro Segundo o Sexo dela é belíssimo que vão mostrar que essas grandes narrativas que eu estou falando para vocês do que é ser homem e do que é ser mulher e de que o lugar de mulher é dentro de casa nunca existiram antes do capitalismo você fala professora mas a sociedade feudal era muito machista a Grécia ateniense era era é verdade mas eram outras estruturas de patriarcado porque não havia uma totalidade programada para valorizar um valor não era uma sociedade de mercadorias como é o caso da nossa sociedade então nós temos grandes especificidades de modo que não é só uma ideologia não é só uma questão psíquica não é só uma cultura é muito mais do que isso isso está imbricado na lógica produtiva e foi graças a isso que a produção se organizou assim e é por isso que historicamente nós temos esse lugar de mulher dentro de casa e mesmo quando as mulheres entram na forma do trabalho abstrato assalariado vendem a sua força de trabalho elas não se desobrigam dessas tarefas do trabalho reprodutivo acontecendo os fenômenos da dupla jornada ou da tripla jornada porque essas grandes metanarrativas são muito fortes e são fundantes da lógica de reprodução capitalista e se a gente for pensar num período fordista por exemplo em que era preciso muita mão de obra porque como eu falei para vocês o capital se reproduzia usando o trabalho vivo acima de tudo as mulheres foram absorvidas no mercado de trabalho pode ver que todos os direitos das mulheres são reconhecidos nesse período da acumulação capitalista porque era necessário que elas pertencessem e que fossem portanto sujeito de direito para celebrar contratos inclusive o contrato de trabalho mas isso não retirou não emancipou as mulheres dessa obrigação do trabalho doméstico do trabalho reprodutivo e nem destituiu todos esses grandes metarrelatos sobre a nossa sexualidade a nossa identidade a nossa humanidade a nossa inteligência a nossa autodeterminação e assim por diante e é por isso que os feminismos de segunda onda como eu falei para vocês são narrados como esses movimentos culturais que querem libertar a mulher também no plano da cultura mas o que as feministas marxistas estão dizendo para a gente é que não se trata só de uma questão cultural eu nunca vou romper pelo obiés cultural se eu não romper também a estrutura produtiva que está imbricada com a cultura por causa da totalidade porque estamos compreendendo o capitalismo como uma totalidade e quando nós chegamos aí no que se chama terceira onda que seriam as mulheres aí dos feminismos interseccionais e plurais as reivindicações são por direitos e pertencimento dessas mulheres para que elas possam se emancipar pela via de novo da subjetivação jurídica dos direitos humanos dos direitos fundamentais e das políticas públicas então nós estamos historicamente batendo na mesma tecla como se essa via do Estado e do Direito fossem capazes de reverter essas agruras que estão no plano da cultura mas muito mais do que isso estão no plano da produção e aí neste período que eu estou descrevendo para vocês então todos os feminismos dos quais vocês vão ouvir falar hoje em dia são esses feminismos plurais feminismo da diferença que vão pensar a partir de uma metodologia interseccional uma multiplicidade de opressões mas como a gente fala em caráter propositivo o que esses feminismos estão propondo como caminhos de emancipação para a mulher são sempre caminhos profundamente liberais então são caminhos aí da gente ter mais representação na indústria cultural para usar uma terminologia da escola de Frankfurt mas se você preferir chamar de mídia então mais mulheres na mídia mais mulheres diretores de cinema mais mulheres negras apresentando jornal ganhando Oscar e isso vai para as múltiplas determinações mais pessoas trans mais pessoas com deficiência essa representatividade nos espaços de espelhamento da cultura e de referenciais identitários mais direitos direito a celebrar casamento direitos reprodutivos direito ao trabalho e a remuneração equânime igualitária vão sempre por essa via e cada vez mais esses movimentos se descolam da perspectiva da luta anticapitalista e dessa compreensão que vinha sendo desenvolvida pelas feministas marxistas mas aí tem uma barreira se abandona essas compreensões completamente naquela perspectiva que eu falei para vocês que hoje é muito disseminada de que o marxismo é velho de que o marxismo não serve mais de que o marxismo é machista é racista não responde às demandas das identidades múltiplas não responde ao tempo do século 21 e etc e nesse período nos anos 70 como eu disse para vocês surgem ali na Alemanha em Nuremberg e também aqui no Brasil em Fortaleza e aí as companheiras que estão aqui fazem parte da história do surgimento desses debates também nos Estados Unidos em Chicago surgem debates que a gente chama de nova teoria crítica do valor e dentro da nova teoria crítica do valor está essa autora que eu estudei no meu doutorado que é o objeto de análise desse meu livro que a professora Pella mencionou que se chama Roswitha Scholz ela é uma alemã ela tem 61 anos vai fazer 62 se eu não me engano e então está viva está produzindo é muito ativa é uma mulher do nosso tempo e começa a fazer essas reflexões ali no começo dos anos 80 principalmente e até hoje está produzindo e refletindo sobre a nossa realidade e a Roswitha ela vai dar um passo além ainda em relação a Lise Vogel porque tem uma coisa que não fica muito clara para a gente que é o seguinte mas professora a sociedade está mudando afinal as mulheres cada vez mais estão trabalhando cada vez mais estão ocupando postos de comando de poder e os homens cada vez mais estão desempenhando as tarefas domésticas tem tantos casais que eu conheço que é o homem que faz a lida da casa ou tem casais homoafetivos em que as pessoas têm o mesmo sexo biológico e dividem as tarefas domésticas como explicar essas mudanças da sociedade será que nós não estamos tendo avanços e superação para essa lógica em que a mulher era escravizada no trabalho doméstico como dizia lá por exemplo a Alexandra Kolontai ou a Clara Zetka a Roswitha Scholes vai dizer para a gente que não porque na verdade quando ela vai compreender o que é o valor e aí novamente junto com o pessoal da teoria crítica do valor ela volta lá para a leitura de todos os livros do Capital não só do livro 1 para entender a lógica do capitalismo ela vai perceber que esse valor que se reproduz automaticamente sem que necessariamente nenhuma pessoa tenha que estar manipulando e articulando porque ele tem uma lógica que ele funciona como se fosse um vírus sabe ele vai se reproduzindo sozinho ninguém precisa tomar conta desse processo ele escapa completamente as nossas mãos e o Marx já dizia isso essas relações elas passam pelas costas das pessoas elas não são manipuladas pelas pessoas porque vai compreender o fetichismo com uma outra perspectiva teórica que no capitalismo nós temos abstrações que refletem relações sociais reais então quando eu falo forma mercantil no capitalismo como eu falei para vocês não quer dizer esse copo nem uma música nem uma dança né nem uma comida nada disso quando eu falo forma mercantil eu não estou falando das mercadorias propriamente eu estou falando de uma capacidade que todas as coisas tem por isso podem se tornar equivalentes de entrar nessa forma trocável e circulável para poder valorizar o valor então quando eu estou falando forma mercantil eu estou falando de uma abstração que não se confundem com as coisas que entram na forma mercantil quando eu estou falando de trabalho no capitalismo eu não estou falando das atividades que nós fazemos dar uma aula fazer um móvel cantar uma canção compor uma canção eu estou falando dessa medida abstrata de tempo social para produzir valor na lógica produtiva e o tempo também é medido abstratamente essa contagem do tempo que nós temos universalizado ela só foi possível no nosso tempo histórico para possibilitar a produção de forma homogênea para estabelecer um valor de troca lá no capitalismo liberal originário então tudo isso são abstrações e essas abstrações se articulam então trabalho abstrato condensado objetivado na forma mercadoria a forma mercadoria se reproduz graças ao papel da forma dinheiro de estabelecer o equivalente universal e a forma dinheiro também consegue se valorizar sozinha sem precisar nem da intermediação da mercadoria são formas abstratas e todas essas formas se movimentam para valorizar o valor e esse valor também é uma fantasmagoria e ele é o grande movimento histórico aí da totalidade capitalista a Rosbita vai dizer que esse valor ele foi historicamente marcado como masculino quando houve aqueles grandes meta-relatos do que era coisa de homem e do que era coisa de mulher tudo que era coisa de homem nesse arquétipo constituído no capitalismo foi associado ao valor que se automovimenta e todos os seus desdobramentos a mercadoria abstrata o trabalho abstrato a possibilidade de extração de mais valor desse trabalho abstrato para produzir valor de troca como já dizia Lise Vogel e todas as formas sociais do capitalismo entre as quais eu incluí a forma jurídica e a forma política no meu livro tudo isso também foi marcado como lugar de homem coisa de homem masculino o Estado o Direito a Política todos esses espectros tudo isso foi marcado historicamente com essa morfologia com o gênero masculino o valor nunca foi neutro ele sempre foi masculino e também sempre foi branco porque se a gente for pensar na acumulação primitiva aqui dos países da América o trabalho das pessoas negras escravizadas ele foi usurpado foi sugado para produzir uma possibilidade de extração de riqueza moendo gente para possibilitar a nossa acumulação primitiva e a formação do nosso capitalismo de periferia e retardatário por isso que o trabalho das pessoas negras nunca foi considerado trabalho assalariado e quando as pessoas foram libertas abolidas elas não se tornaram trabalhadores e trabalhadoras assalariados no dia seguinte porque estavam expurgados da forma do valor dissociado que é necessariamente branco coisa de homem e esse valor que se automovimenta com essa morfologia ele tem sempre o mesmo desenho independentemente de quem sejam as pessoas de carne e osso que estejam desempenhando as tarefas então do mesmo jeito que não importa se é um celular ou se é um óculos que eu coloco na forma mercadoria porque eu consigo estabelecer eu consigo estabelecer a equivalência disso eu consigo te perguntar de quantos óculos desse eu preciso para comprar esse celular você vai conseguir me dizer graças a forma dinheiro se você souber quanto esse óculos custa em reais e quanto esse celular custa em reais você vai conseguir me dizer as coisas todas são equivalentes pessoas natureza qualquer coisa pode ser encaixada e reduzida a forma mercantil mas a forma não se confunde com a substância da mesma maneira o trabalho as coisas que nós desempenhamos não se confunde com o trabalho abstrato por isso para a teoria crítica do valor é preciso desontologizar o trabalho não achar que trabalho é tudo que o ser humano faz porque no capitalismo o trabalho é só aquilo que gera mais valor então para a gente parar de endeusar o trabalho porque ele é a forma que nos achaca historicamente é muito diferente de nós dizermos que queremos desempenhar tarefas que nos fazem felizes plenas completas do que falarmos que queremos trabalhar nesse fetiche histórico do trabalho abstrato capitalista e da mesma maneira não importa qual é a pessoa que esteja desempenhando as atividades a Rosita Schultz vai falar que o valor esse que está na forma que se reproduz e se articula com todas as coisas ele é masculino porque foi historicamente constituído com essa morfologia e tudo aquilo que está expurgado da forma do valor é o que ela chama de valor clivagem ou valor cisão valor dissociação tem várias traduções e esse valor que foi expurgado é feminino porque é justamente tudo isso que a gente faz e que não é considerado trabalho abstrato que historicamente foi narrado como coisa de mulher mas mesmo se tiver um homem fazendo uma pessoa trans não deixa de ser feminino porque isso faz parte da estrutura produtiva capitalista e essa lógica de produção está em crise no momento que nós estamos vivendo por isso aí todos esses movimentos de pulverização e ao mesmo tempo movimentos perversos cruéis de manutenção dessa estrutura e cada vez mais o Estado se tornando a forma mais terrível para possibilitar a continuidade desse movimento do valor porque faz muito tempo que acabou a possibilidade do Estado ser um Estado social porque o momento de acumulação capitalista é outro não é mais o Fordismo não é nem mais o neoliberalismo que entrou em crise em 2008 então com essa compreensão nós vamos entender que não existe uma luta feminista que não seja uma luta contra o capitalismo mas é contra a cultura é contra o que? é contra a burguesia quando nós falamos luta contra o capitalismo? não é contra essa forma perversa do valor que historicamente se articulou ao machismo e formou um patriarcado produtor de mercadorias que é a nossa sociedade então quando a gente vai compreender na radicalidade o Marx dizia pegar as coisas pela raiz o que é ser radical? é tentar compreender as determinações no nível mais profundo possível e mais centrado possível e aí articulando tudo isso a gente tenta fazer uma compreensão ampliada e dialética porque o nosso cérebro não concebe a totalidade nós vivemos numa totalidade capitalista mas é um esforço teórico e metodológico muito profundo porque é só compreendendo tudo todo esse horror que nós estamos vivendo e por que as coisas estão assim que talvez nós vamos poder formular ferramentas para combater tudo isso para reverter esses processos então a mensagem que eu deixo aqui hoje é que eu como professora como pessoa que está pensando como intelectual que estou tentando compreender escrever vir aqui tentar trazer minhas ideias eu tenho uma esperança muito grande de que o caminho é a compreensão porque se nós saímos fazendo tudo que a gente sempre esteve acostumado a fazer as mesmas fórmulas provavelmente nós lutaremos muito morreremos talvez lutando e ainda assim seremos derrotados e derrotados então na minha na minha compreensão talvez seja um momento histórico de nós pararmos para refletirmos dialogarmos fazermos um esforço profundo de compreensão de como as coisas são se dão o que nós estamos vivendo para daí pensarmos em estratégias verdadeiramente profícuas de transformação então eu agradeço muito o espaço professora Pella a possibilidade do debate eu sei que são conceitos muito complexos é difícil trazer nesse tempo mas eu eu tentei fazer um esforço para dar conta de tudo na medida do possível espero que ninguém fique muito brava muito bravo comigo porque às vezes a gente abala algumas perspectivas mas a ideia é nós podemos trocar e com a esperança de que é possível construir um outro mundo muito obrigada Thais eu é que agradeço a sua disposição de nos encontrar para trazer a sua perspectiva e ao contrário do que você pensa que está trazendo desesperança eu acho que você está caminhando naquilo que a gente justamente busca que é esperançar a gente continua a nossa trajetória e assim eu obviamente tenho várias perguntas e considerações para fazer mas vou suspendê-las até para que as pessoas possam participar e interagir mas quando você fala me desculpe se eu trago um pouco de desesperança na verdade eu acho que é o contrário porque compreender em profundidade radicalmente essas questões não altera em nada muitas vezes as nossas lutas diárias pela conquista desse direito ou a manutenção daquele mas só nos permite pensar assim não vamos romantizar as nossas conquistas nem os direitos que conquistamos não vamos tornar isso mais um fetiche cada ganho é só um pequeno passo numa caminhada que está muito longe de encontrar aquilo que a gente de fato busca que é a igualdade e para nós mulheres a igualdade de gênero o reconhecimento de que as nossas tarefas também são trabalhos e deveriam ser pelo menos remunerados já que a gente está engolido está englobado dentro dessa lógica não haveria sequer porque estarmos fora dela não sermos incluídos nela então eu acho que essa compreensão em profundidade só faz com que através da reflexão não romantizemos ou não corremos o risco de criar fetiche sobre as nossas conquistas sobre os direitos conquistados ou aqueles que lutamos para manter a Nicole antes de passar a palavra para a Nicole que quer fazer uma pergunta está com a mãozinha levantada eu queria agradecer ao diretório municipal do partido dos trabalhadores na figura do Zé Alfredo que é o secretário do nosso diretório a Renata também queria agradecer na pessoa deles a oportunidade de um núcleo fazer o evento que está fazendo hoje Zé Alfredo que também já foi vereadora aqui em Ribeirão Preto então conhece também viu Thailiz assim como a deputada a dificuldade que se tem na ocupação de espaços de tomada de poder principalmente com ideias que buscam superar ou romper com o status quo com aquilo que está estabelecido eu vou passar a palavra então para a Nicole porque a Nicole eu sei que ela gosta de participar e de trazer suas ponderações Nicole Oi gente boa noite a todos gostaria muito de agradecer o convite para participar eu achei super interessante essa palestra eu acho que é um tema que é extremamente atual é um tema caro a todos e todas que pensam que querem pensar criticamente a nossa sociedade como está hoje e eu na verdade já tenho pouco a contribuir eu queria mais ouvir a professora falar mais um pouquinho sobre um aspecto que eu fiquei pensando que inclusive é algo que eu estava lendo essa semana como os reflexos da pandemia impactaram diretamente sobre os ganhos da mulher ao longo dessas décadas de evolução de autonomia rumo ao mercado de trabalho rumo à independência financeira por conta dessa situação de fechamento de escolas de risco para os filhos de proteção da família adoecimento exatamente nisso que você falou como a mulher precisou se recolher foram as mulheres que tiveram que deixar seus postos de trabalho foram elas que tiveram que flexibilizar sua atividade para poder estar em casa para poder acompanhar os filhos para poder cuidar dos doentes e eu estava lendo que tivemos um retrocesso extremamente grande os níveis de mulheres trabalhando voltaram a 30 anos atrás foi um retrocesso absurdo então você houve muita perda de espaço no mercado de trabalho das mulheres e além disso também eu fiquei pensando sobre uma outra questão o quanto as mulheres além de ainda ganharem menos elas acabam tendo menos oportunidades para os trabalhos que surgem para as vagas de emprego que surgem porque mulher sai mais caro para o empregador porque a mulher tem licença maternidade a mulher acaba precisando faltar para cuidar do filho quando o filho precisa porque se sabe que o homem não faz isso não é o homem que vai raramente é o homem que falta o trabalho para cuidar dos filhos é o homem que chega tarde o homem que sai cedo do trabalho então as mulheres em idade fértil principalmente são vistas como perigosas e caras e custosas e o quanto faz falta por exemplo uma política pública em torno disso inclusive para aumentar a licença paternidade também para os homens para ter maior igualdade nesse sentido enfim eu fiquei pensando no quanto nós mulheres temos perdido com isso nesses tempos e principalmente agora e eu queria ouvir um pouco o que a professora tem a dizer sobre isso responde já Perla por favor tá bem Nicole obrigada pela pergunta a Rosita Cholos ela tem vários textos em que ela vai dizer que esses momentos de crise esses momentos de catástrofe como é o que nós estamos vivendo eles com certeza atingem muito mais as mulheres do que os homens e sempre muito mais as mulheres mais periferizadas mais empobrecidas mais marginalizadas então com certeza mais a mulher moradora de comunidade mais a mulher negra mais a mulher indígena mais a mulher trans mais a mulher PCD e assim por diante então realmente esses dados esses fenômenos que a gente tem visto acontecer por conta da pandemia e de todos os seus descalabos sob esse esse horror que nós estamos vivendo que não dá nem pra chamar de governo então tudo isso fica muito claro aí o quanto isso é sintomático e escancara esse dado pra nós né mas a Rosita Cholos vem como eu disse dentro de uma teoria que a gente chama de teoria crítica do valor ou nova crítica do valor pela qual é preciso pontuar algumas coisas né a primeira é a desontologização do trabalho o que que é isso é não confundir todas as coisas que nós ser humanos fazemos e somos capazes de fazer com a nossa inteligência e com o nosso corpo pra melhorar na nossa vida pra produzir arte cultura coisas né equipamentos úteis tecnologia nós somos capazes de muita coisa né tudo isso que nós somos capazes de fazer na nossa interação com o entorno com a natureza é muitas vezes chamado de trabalho porque os próprios escritos de Marx trazem essa dualidade esse duplo caráter do trabalho como se o trabalho fosse ao mesmo tempo essa capacidade humana de transformar a natureza através de cérebro músculos energia etc e fosse um tempo social aí medido né uma abstração do tempo para poder ser objetivado na mercadoria e produzir mais valor a teoria crítica do valor ela vai dividir essas duas coisas com muita clareza e vai dizer trabalho no capitalismo é só esse o outro que a gente idealiza que a gente romantiza que é esse da nossa emancipação ele só pode acontecer quando a gente conseguir superar todas as formas abstratas do capitalismo então numa sociedade em que não tenha mais forma mercadoria forma trabalho forma valor nela sim nós poderemos fazer tudo que nós desejarmos quisermos gostarmos de fazer e aí nessa sociedade que vai ser uma sociedade de pessoas e não de mercadorias se você quer produzir arroz você cultiva arroz e coloca lá não vai mais ter crise do preço do arroz eu que gosto de escrever e dar aula vou escrever e dar aula outra pessoa que quer compor uma canção e cantar vai compor uma canção e cantar nós nem conseguimos imaginar uma sociedade diferente da nossa o capitalismo matou inclusive a nossa capacidade de elucubração e pensar um mundo diferente disso nós estamos muito presos a essas formas e aí o que acontece nós acabamos fetichizando essa forma abstrata do trabalho que é uma forma que historicamente nos oprime nos escraviza ela não pode ser emancipadora desde a sua forma desde a sua gênese portanto as lutas históricas das mulheres por trabalhar não são lutas emancipatórias dentro dessa perspectiva teórica que eu me filio nós estamos historicamente lutando para vendermos a nossa força de trabalho medida em tempo para produzir mais valor e sermos expropriadas exploradas usurpadas aí para valorizar um valor que está marcado como masculino necessariamente e que se associa necessariamente a um patriarcado produtor de mercadorias essa é a estrutura então lutas para ter trabalho fazer parte do mercado de trabalho ter direitos trabalhistas ter igualdade salarial ter remuneração pelo trabalho doméstico dentro dessa perspectiva que eu venho estudando não são lutas em direção à emancipação são lutas que somente nos oprimem nos escravizam ainda mais e nós temos visto que historicamente também não nos desobrigaram do trabalho clivado ou do trabalho reprodutivo e das atividades domésticas então historicamente enquanto classe trabalhadora trabalhadores e trabalhadoras nós estamos lutando para sermos explorados e explorados as pessoas negras têm lutado para serem exploradas na forma do trabalho assalariado e reconhecidas enquanto sujeitos de direito para poderem transacionar contratos mas principalmente contratos de trabalho da mesma forma as mulheres quando a gente luta por direitos para celebrar contratos que são contratos de direito civil que existem para viabilizar juridicamente a circulação mercantil a propriedade privada a troca mercantil nós estamos lutando pela conservação dessa sociedade dessas formas então por isso eu estou convidando vocês a lerem os debates da derivação a lerem Alisson Mascaro a lerem Evigiene Pachucanes ou a lerem a teoria crítica do valor Rosbita Scholes para quem sabe a gente conseguir pensar em lutas verdadeiramente emancipadoras e não lutas que replicam e conservam estruturas que tendem a nos oprimir e mais do que isso a história do capitalismo tem nos mostrado que não existe uma evolução hegeliana do Estado e do direito não existe um Estado que tende a evoluir para cada vez mais democracia por exemplo que a forma política típica do capitalismo não é a democracia isso é uma falsificação da ideologia iluminista contratalista e posteriormente um republicanismo que se converte em democracia formal e depois com todos os incrementos do constitucionalismo para a democracia material mas não é essa a forma política típica do capitalismo a forma política é a alternância entre totalitarismo e democracia liberal aqui nos países periféricos a América Latina com predileção para totalitarismos se nós formos ver a nossa história nós temos muito mais tempo de autocracia de totalitarismo do que de democracia liberal e mesmo quando temos democracias liberais e até nas democracias mais avançadas do planeta como Estados Unidos da América essa democracia liberal não é para todos ela necessariamente tem no seu interior o estado da exceção a exceção é necessária para a conservação da totalidade capitalista não adianta nós idealizarmos uma democracia plena formal e material ou que um dia chegaremos nela porque ela não combina ela não se articula como forma de organização política e regulação da sociedade do valor da lógica de produção capitalista do mesmo jeito o direito ele não é uma forma neutra abstrata que nós podemos ocupar com coisas boas no lugar de coisas ruins a gente não pega uma forma que é uma caixinha tira as coisas maléficas dali de dentro machismo racismo misoginia lgbtqiafobia etc e colocamos coisas boas no lugar então emancipação das mulheres dos negros etc achando que o direito vai historicamente pelas lutas avançar e cada vez mais proteger múltiplas humanidades porque o direito é um mecanismo de regulação da forma política do Estado de acordo com o momento de acumulação capitalista se nós vamos vendo dependendo do momento de acumulação capitalista naquele momento foi propício foi propícia a positivação e a garantia de determinados direitos não estou dizendo que as lutas não tiveram papel histórico se não tivesse havido a luta dos movimentos dos partidos dos sindicatos nós já estaríamos num estado tenebroso de coisas desde sempre para sempre mas há uma interação dialética um entrechoque entre as lutas e as formas e aí acaba-se condensando na forma aquilo que é vantajoso para a valorização do valor então você pode ter conquistas de direito num determinado período mas quando muda o regime de acumulação porque o capitalismo mudou o seu desenho e a sua configuração como eu estou dizendo o que aconteceu desde o pós-fordismo que nós também chamamos de neoliberalismo para cá é que primeiro houve uma pulverização da produção e uma diminuição dos postos de trabalho porque cada vez mais você tem a presença da robótica da tecnologia da microeletrônica substituindo o trabalho vivo eu consigo aumentar uma produtividade imensa numa fábrica sem usar pessoas eu convido vocês a irem ou verem vídeos de qualquer linha de produção panela shampoo automóvel vejam quem está lá na linha de produção são robôs não são mais pessoas e aí eu vou destituindo os postos de trabalho no trabalho produtivo no capital produtivo até no agronegócio que é tão típico aí de Ribeirão cada vez mais são as máquinas que realizam as tarefas e não pessoas e ao mesmo tempo você tem uma supremacia do capital financeiro sobre o capital produtivo o valor hoje ele se reproduz muito mais lá no capital fictício do que na produção tanto é que num estado de coisas que nós estamos em pandemia com tudo fechado e todas as empresas quebrando principalmente os pequenos e médios negócios nós temos pessoas que estão ficando hiper ricas temos novos bilionários no Brasil por que isso? porque você replica muito mais valor lá no capitalismo de cassino lá nas bolhas das bolsas e isso faz com que o capitalismo se descolhe da necessidade de usar trabalho vivo nós estamos num período de hecatombe é um período que não tem volta a gente não consegue reverter e voltar para o fordismo é muito ilusório achamos que nós podemos reconstituir o regime de acumulação fordista e o seu estado que é o estado de bem-estar social nesse momento principalmente quando o neoliberalismo entra em crise em 2008 nos países do capitalismo central é inadmissível que um projeto neokeynesiano neodesenvolvimentista de estado social continue existindo num país de periferia como o nosso e é por isso que a presidenta Dilma sofreu o golpe porque não dá mais para sustentar um governo como os governos do PT nesse novo momento capitalista e nesse momento do capitalismo que nós estamos vivendo podem ver como os direitos que nós conquistamos na forma jurídica eles se vão assim são como bolhas de sabão que estouram então se a gente ficar nessa crença de que o direito é uma via de emancipação que temos que lutar ferrenhamente por ele o estado pode ser revertido para nos emancipar nós vamos nos decepcionar infelizmente é isso que eu tenho para dizer que nós possamos nos organizar nesse momento da história da humanidade e usar toda a nossa energia e toda a nossa luta com respeito a toda a militância que se tem feito para outros caminhos para outros focos entendendo que não dá mais para a gente querer ressuscitar cadáveres que nós precisamos pensar em alternativas realmente emancipadoras e diferentes e aí é por isso que eu estou dizendo a luta não é luta para a gente trabalhar ter direitos trabalhistas e ganhar salários iguais a luta da minha perspectiva teórica e militante é para que o trabalho não exista mais lembrando que eu estou falando de trabalho abstrato a luta é para que nenhuma forma exista mais ah professor isso é muito utópico isso vai acontecer isso não vai acontecer nunca então hoje a gente tem que lutar com o que tem eu realmente gostaria de ter esperança de que se nós juntássemos toda a energia que estamos gastando na militância para fazermos luta diante das formas postas e dadas que acabam nos oprimindo e fogem escapam os nossos dedos a qualquer momento se nós estivéssemos gastando essa energia para lutas de superação talvez o tempo fosse agora ou fosse mais breve não fosse um dia que nunca chegará então é com é com essa provocação mesmo mas é com essa perspectiva de de superação e de esperança que eu gostaria de deixar vocês tá e a gente está caminhando para o finalzinho né mas a deputada levantou a mão tem mais uma companheira também com a mão levantada eu vou passar para a deputada Marcelia e agradecer deputada por ter permanecido até agora com a gente muito obrigada né eu particularmente me sinto muito feliz com a sua presença principalmente sendo uma mulher que ocupa o legislativo está aqui ouvindo essas reflexões que eu acredito que vai ser importantíssimas até para o trabalho que eu sei que a deputada leva a efeito na sua vida diária eu eu é que agradeço essa aula maravilhosa que a professora doutora Thais nos trouxe eu quero inclusive sugerir que nós tenhamos outros encontros com a professora você pediu sugestão sugestões de pessoas eu estou sugerindo que a gente tenha outras possibilidades de ouvi-la porque assim ela nos traz uma leitura muito importante que se o caminho para a gente conseguir essa mudança essa tão necessária luta de superação desse momento do capitalismo de acumulação onde os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres nós temos que conversar muito sobre isso nós temos que entender e é por isso que o capitalismo que acabar com a educação que acabar com a cultura não quer seres pensantes então professora Thailize olha foi uma aula maravilhosa muito obrigada por ter nos proporcionado todos esses seus conhecimentos depois eu vou pedir para a doutora Perla que me passe o nome do seu livro eu quero lê-lo porque de fato eu penso que nós vivemos um momento onde nós temos que encontrar formas de superar esse capitalismo tão selvagem tão perverso e que mata hoje pela tarde eu estava conversando com uma amiga e nós estávamos chegando à seguinte conclusão as penitenciárias brasileiras elas têm jovens negros em sua grande maioria mais de 90% dos nossos jovens que estão nas penitenciárias e são jovens de 19 a 27 anos são negros que reflete exatamente o que o capitalismo quer a exclusão a expurgação das pessoas da vida social então parabéns muito obrigada e volte outras vezes eu quero ser convidada novamente obrigada obrigada eu não sei o nome de quem está com a mão porque está agrafado como crítica radical a palavra acho que o microfone o microfone está desligado está desligado ainda o microfone agora está ouvindo joia então quem está falando é Rosa viu Rosa Fonseca aqui de Fortaleza primeiro da parabenizar a Perla por essa iniciativa né e a Thalise por mais uma exposição brilhante das teses que com as quais nos identificamos em grande parte né porque ainda temos algumas polêmicas mas o que eu acho importante dizer é que como a Thalise falou a nossa experiência aqui em Fortaleza foi um pouco diferente da Alemanha né porque nós criamos a União das Mulheres Cearense em 79 e 88 foi um companheiro o companheiro Jorge Parva que através de uma descoberta que a gente sempre fala a descoberta nos grundrisse né daquela passagem nos grundrisse em que o Marx fala sobre o que seria o momento da explosão das bases do capitalismo né com a substituição do trabalho vivo pelo trabalho objetivado e a partir daí foi toda uma mudança que a gente foi realizando tanto do ponto de vista dos paradigmas do ponto de vista teórico né e aí fomos em busca e encontramos o Robert Kurtz e a Rosita encontramos Moistre Postone Anselmiap então a partir daí se estabeleceu um contato muito forte fizemos um seminário no ano 2000 aqui em Fortaleza que trouxe todo esse pessoal e a partir daí então a gente foi mudando né tanto do ponto de vista da nossa luta das mulheres da União das Mulheres Cearense que a gente passou a compreender exatamente isso que a nossa luta não podia se dar dentro dos marcos do capitalismo né portanto tínhamos que pensar uma luta de rompimento de ruptura mesmo com o capitalismo compreendendo o capitalismo como um sistema essa totalidade a que a Thalide se refere que tem no valor de associação o seu o seu fundamento né então a partir daí que a gente vem desenvolvendo toda uma abordagem tanto do ponto de vista das mulheres como do movimento negro como do movimento dos trabalhadores nessa perspectiva de ruptura realmente com essa lógica né portanto rompendo também com essa ontologização do trabalho né e estamos nesse momento foi assim uma alegria enorme quando encontramos a professora Thalise com o seu livro né que foi assim um encontro realmente importante porque há essa identidade e agora nós estamos com algumas iniciativas inclusive vamos fazer um lançamento do livro da Thalise eu vou depois me comunicar com você para ver como você pode ajudar também a fazer essa divulgação né a própria Thalise também pode fazer isso mas a gente está assim está no momento em que a gente entende que é preciso realmente organizar um movimento movimento que a gente chama pela emancipação humana e ambiental né que passa realmente o que a gente diz usando as palavras do Marx uma associação de indivíduos conscientes e livres né na perspectiva dessa ruptura e de construção de uma sociedade onde realmente nós possamos eliminar todos esses fundamentos essas categorias do capitalismo particularmente nesse momento em que a gente entende que há realmente uma crise do colapso do sistema em função da microeletrônica que está eliminando o trabalho vivo e que portanto põe em xeque a própria valorização do valor então a gente está em pauta digamos assim um encontro que a gente está chamando transnacional seminário encontros transnacionais pela emancipação humana e ambiental e a gente a pergunta que a gente quer fazer a Thalise no último debate que a gente fez essa questão veio a toda já no final do debate mas é exatamente isso nós estamos entendendo Thalise que a urgência de organizarmos esse movimento e de contribuirmos para essa ruptura não podemos deixar para as gerações vindouras temos que nós assumirmos essa tarefa e entendemos que é possível dependendo dessa organização dessa discussão dessa divulgação dessas ideias nós podemos contribuir sim para que tanto do ponto de vista teórico como prático a gente pode contribuir realmente para que através desse movimento emancipatório a gente faça contribua para que a humanidade se decida a romper com essa lógica com esse sistema e construir essa nova perspectiva e a gente quer contar com a professora Thalise com a Perle com todos vocês todos vocês para enfrentar esse desafio de realizar esses encontros inclusive o tribunal do genocídio do ecocídio que a gente está propondo também e construir esse movimento do ponto de vista de hoje contribuirmos para que realmente haja essa ruptura um abraço bem grande para todos vocês eu que agradeço Rosa sua participação as suas considerações é bom ver uma mulher de luta e mais do que isso que transborda força e energia para essas lutas a gente passou agora já do limite do nosso encontro espero que dê certo sim da gente fazer outros em outros formatos também Thalise com mais diálogo com mais e aí num estilo mais freiriano de ouvir também as vivências e as lutas de cada uma das mulheres e hoje eu falo de mulheres porque embora tenhamos a participação de diversos homens que fazem coro às nossas lutas emancipatórias nós estamos aqui majoritariamente em mulheres isso me deixa muito mas muito feliz mesmo eu espero que a gente possa organizar outros encontros sim espero que possamos principalmente mobilizar toda a militância progressista de esquerda socialista feminista para que a gente possa pensar com mais profundidade a nossa própria situação na sociedade e a partir daí construirmos caminhos e possibilidades né Thailiz eu te passo a palavra para você se despedir da gente e mais uma vez minha amiga te agradeço muito né a ter aceitado esse convite principalmente nesse mês que é um mês simbólico né que é o mês de maio o mês de trabalhadoras e trabalhadoras então é um mês realmente para reflexões e críticas profundas e radicais e por isso mais uma vez eu te agradeço né por ter aberto esse nosso ciclo de encontro através do núcleo da Via Idar querida muito obrigada pelo espaço pelo convite muito obrigada a todo mundo que está aqui está vendo o Sebastião também tanta gente querida que eu tenho tanta saudade quero agradecer muito dizer que eu estou à disposição para nós marcarmos outras conversas que realmente são coisas que precisam ser debatidas durante vários momentos agradecer a pergunta da Rosa falei a Maria Luísa está aqui também e convidar o pessoal a conhecer a União das Mulheres Cearenses e o Grupo Crítica Radical porque realmente elas têm uma experiência de possibilidade porque toda vez a gente pergunta então o que fazer por onde começar qual é o caminho e nós temos uma experiência concreta lá no Ceará desenvolvida pela União das Mulheres Cearentes e pelo Grupo Crítica Radical de que é possível começar já que não é necessário esperar um futuro em que as condições vão ser dadas aí para que a gente possa superar tudo isso eu acredito muito Rosa no debate na reflexão nas conversas nas pontes nos diálogos quando eu escrevi o meu livro e cada vez que eu aceito um convite para uma conversa como essa é justamente acreditando que nós estamos construindo a possibilidade de um outro futuro de uma outra humanidade de uma outra organização em que as pessoas poderão ser plenas de verdade né então é com essa esperança é com todo esse amor mesmo que a gente se doa e a gente se entrega a essa luta e vem trazer uma outra perspectiva para o debate para a reflexão para que a gente possa pensar coletivamente né todos todas e projetar talvez né como nós temos esperança um futuro para a humanidade que não seja o colapso que não seja a hecatombe mas que seja uma humanidade plena aí para além de tudo isso então muito obrigada a todo mundo que esteve aqui esperamos continuar esse debate outro dia conheçam a crítica radical e a união das mulheres herentes acho que vocês vão gostar muito de conhecer a experiência a história os trabalhos e pela muito muito obrigada mesmo pelo espaço pela generosidade pelo carinho sabe que eu te amo minha amiga que a gente está sempre juntas e agradecer a todo mundo um grande beijo a pessoas que eu não via há anos aqui muita saudade até uma próxima vez até uma próxima vez pessoal um beijo enorme e muito obrigado por terem participado e feito esse evento acontecer uma boa noite até logo um beijo um beijo um beijo A CIDADE NO BRASIL